E aí Alex Souza, o terror da putaria, peita pra ver Os cara quer acabar com o lazer que foi liberado pra nós Aqui não, aqui na favela não Queres colacha morador, tá nem aí, sai dando tiro Queres colacha os morador, tá nem aí, sai dando tiro Quero ver brotar na boca e trocar tiro com bandido Quero ver brotar na boca e trocar tiro com bandido Quero ver brotar na boca e trocar tiro com bandido É só fuzil na mão e pistola, quarenta e cinco É só fuzil na mão e pistola, quarenta e cinco Brota aqui na boca e trocar tiro com bandido Brota aqui na boca e trocar tiro com bandido Quem tiver de pistola, levanta as pistola Quem tiver com fuzil, levanta o fuzil Quem tiver desarmado, pega as granada e canta Os cara quer acabar com o lazer que foi liberado pra nós Aqui não, aqui na favela não Queres colacha morador, tá nem aí, sai dando tiro Queres colacha os morador, tá nem aí, sai dando tiro Quero ver brotar na boca e trocar tiro com bandido Quero ver brotar na boca e trocar tiro com bandido Quero ver brotar na boca e trocar tiro com bandido É só fuzil na mão e pistola, quarenta e cinco É só fuzil na mão e pistola, quarenta e cinco Brota aqui na boca e trocar tiro com bandido Brota aqui na boca e trocar tiro com bandido Quem tiver de pistola, levanta as pistola Quem tiver com fuzil, levanta o fuzil Quem tiver desarmado, pega as granada e canta Rajada, 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 rajada Rajada, 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 rajada